Porque é o seguinte, gente, com o avanço da tecnologia e a desativação das antenas analógicas, sabe o que é que aconteceu? Surgiu a banda KU. Muitas cidades adotaram essa nova tecnologia que permite captar o sinal da banda C e replicá-lo na banda KU. E para falar melhor deste assunto e explicar para a gente de forma mais simples, hoje estamos recebendo aqui o professor de educação básica e tecnologia do Instituto Federal Fluminense, o Gevaldo Mata, que está aqui para ajudar a gente. Gevaldo, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. O que é a banda KU e qual é a diferença? O detalhe é o seguinte, a banda KU... É porque o professor, só para ele dar uma olhadinha aqui para a câmera, se familiarizando, não é isso, professor? Está tudo certinho. A família está acompanhando a gente? Isso aí. Ah, então pronto. Deixa eu te ajudar. Vou ficar pertinho aqui dele, aqui. Pronto, para a gente ouvir bem a sua voz, tranquilo. Pronto. Então, a banda KU é uma faixa de frequência que tem uma frequência bem alta, ou seja, para o técnico é fácil até de entender, mas para o leigo é complicado. Isso, para quem está em casa. A gente fica anotando as diferenças de antenas. A antena da banda C, que até então era utilizada... Só não pode afastar, porque senão o povo não te ouve. Aí, agora sim, seu Gevaldo. Então, a antena da banda C, que era até então utilizada, a antena telada ou até fechada, ela tinha um diâmetro muito grande. Então, esse diâmetro de antena permitia que você recebesse um sinal analógico, com qualidade, mas ainda havia um chuvisco, um chiado. Então, vários problemas ocorriam. Então, por que mudou? Ah, mudou porque a faixa de 3.7 a 4.2 giga, que era utilizada pela banda C, está sendo utilizada pelo 5G, da telefonia. Então, quando entrou a telefonia 5G na cidade, ocorreram vários problemas e a interferência foi muito grande. Ah, entendi. Derrubou o sinal de um dia para o outro. Isso vai dificultando as pessoas assistirem, né? Isso, aí você se irrita com o problema. Ah, eu vou fazer como? Não. Para quem ganha até 3 salários mínimos, o governo federal disponibilizou um cadastro, que é o CAD único, você tem que se inscrever lá, colocar seu CPF, e de repente você vai receber um kit. Mas você tem que estar cadastrado no CAD único, e ainda, se não tiver esse cadastro, você pode procurar o CRAS de sua cidade, colocar seus dados lá, e você vai poder ser agraciado. Então, até 3 salários mínimos. Então, renda per capita da família até meio salário mínimo. Isso está lá no site do governo federal, que você tem acesso. Tem até um telefone 0800, que você pode ter acesso. Depois a gente divulga aqui, para que você possa se cadastrar. Agora, professor, explica mais uma vez para a gente, o que é que motiva essa transição? Foi justamente essa interferência que estava acontecendo, quando passou para ser 5G, a motivação da transição das antigas antenas para a tecnologia da banda KU, foi essa a motivação? Sim, a motivação foi o 5G que foi destinado nessa faixa de frequência. Então, aí a banda C começou a receber interferência. E o sinal da banda C era grátis. Você não precisava ter acesso a nenhuma empresa que trabalha com televisão, por assinatura, para poder receber. Era de graça. Então, para continuar o sinal de graça, foi destinada essa faixa de frequência para a banda KU, que não recebe essa interferência, porque está longe, está na faixa de 10 a 18 GB. E a antena que você vai utilizar é uma antena menor. Uma antena pequena, 45 centímetros, 60 centímetros. Você vai receber um sinal muito bom, com qualidade digital, sem interferência, sem chuvisco, sem nada. Maravilha! Só que esse kit é destinado para essas pessoas, que eu falei da faixa de 3 salários mínimos, e ela tem algumas características. Vem um receptor, vem uma antena, vem cabos. O cabo, por exemplo, vem um cabo RCA. Mas para quê? Para você utilizar no seu televisão antigo. Então, não precisa que você mude de televisão para você poder receber o sinal da antena. Pode utilizar na televisão de tubo, antiga. Mas muita gente não quer saber do televisão de tubo, esse negócio pesado, grande, joga fora. Por favor, não jogue fora em qualquer lixo. Isso é um produto tóxico. Tem chumbo no tubo. Isso foi tema de um mestrado que eu fiz na UF, em 2010, em que eu estudei essa área de impacto aqui na cidade de Campos. Qual é a causa que tem você descartar esse equipamento em local inadequado? Eu fiz um estudo, tem até dois artigos na área, em relação a esses problemas. Se a pessoa não quer televisão, faz o seguinte, vai na loja em que essa televisão é consertada, pergunte se o cara não se interessa. Ele vai tirar a peça, vai fazer com que outros equipamentos tenham condição de funcionar. As peças não estão com problema. Agora, deixa eu te perguntar, professor, quais são os benefícios da tecnologia da banda KU em comparação com as antenas analógicas antigas? Quais são os benefícios dessa antena? Qualidade de imagem que você vai receber, som maravilhoso. Você tem a possibilidade de ter interatividade com a emissora, porque se seu receptor tiver a condição de receber um sinal, claro, você está vendo, mas ele tem condição também de transmitir um sinal de volta para a própria antena. Basta que seja implementado mais alguns detalhes nessa transmissão para que você possa fazer isso. E para receber o kit da antena da banda KU, como é que tem que fazer? Você se inscreve no Cade Único com aquela faixa salarial de até três salários mínimos. Quem já recebe o Bolsa Família, ele já é automaticamente inscrito no Cade Único. Basta colocar seu CPF lá no site Siga Antenado, que você vai ter informações e vão buscar os detalhes de seu endereço, que deve estar cadastrado lá também, para que você possa receber esse kit de equipamento. E outra coisa, o kit é instalado de graça. Vem uma pessoa do site Siga Antenado e vai instalar esse equipamento na sua casa, com todos os detalhes técnicos que possam merecer e ajudam para que você possa ter uma imagem com qualidade. Professor, vamos ter outras oportunidades para poder esclarecer ainda mais a nossa população. Muito obrigada por ter vindo aqui. Como o professor Gervaldo disse, quem quiser mais informações, acesse o site Siga Antenado, prod.sigaantenado.com.br Pronto, esse é o site para você ter outras informações.